Castro Alves Há duas flores São duas flores unidas São duas rosas nascidas Talvez no mesmo arrebol Vivendo no mesmo galho Da mesma gota de orvalho Do mesmo raio de sol Unidas, bem como as penas Das duas asas pequenas De um passarinho do céu Como um casal de rolinhas Como a tribo de andorinhas Da tarde no frouxo véu Unidas, bem como os prantos Que em parelha descem tantos Das profundezas do olhar Como o suspiro e o desgosto Como as covinhas do rosto Como as estrelas do mar Unidas, ai quem pudera Numa eterna primavera Viver qual vive esta flor Juntar as rosas da vida Na rama verde florida Na verde rama do amor Um, o espérito torta Um, o espérito torta Um, o espérito torta